Muito bem, falando de tempo e dinheiro, vamos ver dinheiro, dinheiro dos hortifrutis. Então está na hora da Mariana Aranha. Davi, preços dos hortifrutis no ar. Patrocínio e apoio LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Muito bem, Mariana Aranha. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, João Batista. E boa tarde para você que acompanha nesta terça-feira o Tempo e Dinheiro. Eu começo com informações ao produtor de batata. Tem aumento para a variedade ágata lavada, cotação para o saco de 50 quilos, vendido a R$ 144,55. Uma variação positiva de 4,59%, base do Instituto de Economia Agrícola. Vamos para a batata asterix lavada, também com alta, preço de R$ 148,50, no saco de 50 quilos. Um aumento verificado ainda maior, de 6,79% ao produtor. O mercado da batata segue firme e o aumento nos preços acaba sendo reflexo do volume menor de batatas no atacado, por conta, como eu disse ontem, do fim da safra das águas. Aumento significativo também para o tomate. Para a variedade italiano extra A, tomate vendido a R$ 2,20 o quilo, índice elevado e uma alta de 18,92%. Uma alta expressiva para o tomate italiano. E o tomate tipo Débora extra A, também em alta, segundo o Cagesp São Paulo, preço de R$ 2,21 e um aumento no preço de 2,79%. Agora, a cenoura apresenta queda, por conta da grande oferta. Para a cenoura extra A, o preço aponta o Cagesp São Paulo, venda a R$ 1,42 o quilo, menos 0,70%. Queda também, aponta-se a Cagesp São Paulo, para a cenoura extra, venda a R$ 1,06 o quilo, uma variação negativa aí que chega a 0,93%. Vamos para a cebola. Cebola catarinense e o Instituto de Economia Agrícola indica o preço de R$ 60,00 o saco de 20 quilos, mas aí sem variação, segue sem variação. Cotação para os ovos, fonte CPI ao produtor, ovo branco vendido a R$ 125,35, 30 dúzias, queda verificada de 1,67. Mercado dos ovos segue fraco ao produtor e a cotação do ovo vermelho comercializado a R$ 145,56, 30 dúzias, queda para essa semana registrada de 2,63%. O preço do litro pago ao produtor de leite, vamos ao leite, segue com aumento ainda ao produtor, segundo fonte CPI, em São Paulo, preço médio vendido o litro do leite a R$ 1,98, um aumento de 2,79%. Nesta terça-feira, eu falo da uva, fonte CPI, em São Paulo, tem registro de aumento para a variedade Niágara. Uva Niágara vendida a R$ 4,68 o quilo, aumento de 2,63%. Mas, a uva Itália, o preço caindo. Preço de R$ 6,93 o quilo, uma queda registrada aí de 3,88%. João Batista. Ô Mariana, você está já fazendo a diferença, as pessoas precisando de você. E nós temos uma mensagem aqui do Miguel Zonzin Neto, ele é de Buritizeiro, Minas Gerais, dizendo assim, João Batista, será que a nossa amiga, a Mariana Aranha, poderia falar dos preços da lima ácida Taiti, como a gente conhece aqui como limão Taiti. Então, a gente fica aí com esse pedido. Sim, amanhã trago informações para o Miguel, especialmente do limão Taiti. Pronto, combinado. Muito obrigado, até amanhã então, Mariana. Até amanhã. Pronto, combinado.